Música Não é que pela enésima vez o José Luiz da Atena desistiu de ser candidato a uma eleição? Dessa vez para o Senado, e olha que ele estava em primeiro lugar nas pesquisas. Tem gente dizendo até que é por conta disso que ele acabou pulando fora. O da Atena, conforme dissemos em um vídeo anterior, tem um pegado de vidro daqueles bem fininhos. E ele sabia que se viesse a concorrer e tivesse na reta final com grande chance de vencer como parece que teria, Muita coisa, digamos, fica soterrada e iria aparecer. Uma coisa é ser todo machão com quem não pode se defender, com gente mais pobre, com ladrãozinho, pé de chinelo. Outra é enfrentar os próprios demônios. Outra é enfrentar os próprios demônios.